A milionário está farto de pagar impostos? Quer usar o dinheiro que ganhou ilicitamente, sem chamar a atenção das autoridades? Eu posso ajudar. Vamos mostrar-lhe o caminho para o paraíso. Aqueles negócios cujos detalhes prefere manter ocultos. Com o paraíso fiscal não tem com o que se preocupar. Através de um complexo sistema de empresas fachada, os seus milhões não deixam rastro. Ninguém saberá de onde veio o seu dinheiro. O nosso paraíso fiscal muda vidas. E agora, na abertura da sua primeira conta offshore, receba um segundo offshore totalmente grátis, para que possa fugir aos impostos a dobrar. E não é só. Se for uma das primeiras 50 chamadas, receberá ainda em sua casa o nosso fantástico prémio. O Mundo Testa de Ferro, pronto a assumir todos os seus negócios duvidosos. Ligue já. Todos os dias, milhões de euros em impostos ficam por cobrar. É como se esse dinheiro desaparecesse. Mas a verdade é que não deixa de existir. Transforma-se em dinheiro fantasma, escondido em locais muito exóticos, ou nem tanto, inacessíveis à ação do fisco ou das polícias criminais. Há poucas semanas, os telejornais dedicaram largas horas à fuga de João Rendeiro e também à vida luxuosa que levou até ser preso. Como pagou essa fuga? João Rendeiro tinha dezenas de milhões de euros escondidos em set of shores, sem qualquer fiscalização. Ricardo Salgado. Os negócios ruinosos do antigo dono disto tudo estão a custar milhares de milhões de euros aos contribuintes portugueses. O seu poder e influência assentava em pagamentos milionários feitos em segredo. Entre os beneficiários tiveram o ex-ministro Manoel Pinho, Zenao Bava, da PT, ou a candidatura presidencial de Aníbal Cavaco Silva. Esses pagamentos vinham do chamado saco azul do BES, um fundo de 3 mil milhões de euros alojado num offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Para esta altura já se percebeu que a corrupção, o crime económico e a fuga fiscal estão ligadas pelos offshores. Esse dinheiro que os mais ricos escondem será pago pelos trabalhadores que pagam os seus impostos a cada ano que passa. Quando o Bloco denunciou esta injustiça económica, a resposta do PS e da direita foi sempre a mesma. Portugal sozinho não pode fazer nada. Mas isso não é verdade. O Bloco de Esquerda propõe uma medida que faz a diferença. Tornar crime a utilização de offshores, porque essa utilização tem sempre um mau motivo. Ou serve para esconder negócios obscuros, ou para evitar o pagamento de impostos. Não podemos acabar com os paraísos fiscais lá fora, mas podemos impor regras cá dentro. Só assim teremos justiça fiscal. Comencio esta terça-feira, dia 25, 9 da noite, em Braga, na Escola Secundária Sade Miranda, com Catarina Martins, José Maria Cardoso, Alexandre Vieira e Francisco Lousa.